Protegendo o perímetro, protegendo o perímetro, vai, 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 derruba, boa, ali, ah, não pegou, caraca galera, não pegou, calma, tá passando ali um acro que eu vi, vou tentar derrotar o acro, será que a gente vai conseguir? Ele põe aqui pro lado, ali tá ele, toma acro, vai cair cara, vai cair, toma, ah, já era, me pega aqui agora acro, vamos derrubar ele, aí, acertando nele, aí, bora, 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 consegui passar, Ah, já era, ele vai cair, com certeza galera, isso se eu não cair antes, né, porque tem um bicho atrás de mim, ai, sai, 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 sai bicho, qual é que é, cai, oh, tirando o sonorex, tirando o sonorex, tirando o sonorex, não, 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 ó, o carnotaur ali ó, tá tentando pegar, derrubei, beleza, tamo indo bem galera, tamo indo bem, ó o acro passando ali de novo, eita nossa, passou um bicho aqui na minha frente, É um carne, olha ele vindo de novo, olha ele vindo, acertei, ih, rapaz, nossa, é o acro, corre, é o acro, fui atropelado, tô escutando o piteiro aqui em volta, passou por aqui, observando a gente, ali ó, tá passando ali, sabia, ah, ele achou que eu não ia ver, eita, eita, sai, não, 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 socorro, alguém, ah, fui levado, obrigado pela carona, Piteira, ali tem um raptor, ok, passou outro ali, aqui ó, vamos atrás, vamos atrás, ele vai correr pra ser recuperado, aí a gente elimina ele, hehehe, aqui ó, 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 cadê, 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 correu pra cá, toma, peguei, ah, já era, eliminado, ah, consciência de estratégia, opa, volta que tem o carnotaur ali, minha volta, minha volta, minha volta, aqui, eu acho que é um bom lugar pra se proteger, aí, entrei, toma, peguei, ah, já era, amigão, já era, haha, ele achou que ia me pegar na retaguarda, mas não foi dessa vez, estamos aqui já descansando agora, esperando aparecer algum dinossauro, ali tem uma carcaça, a qual eles podem utilizar para se recuperar, beleza, olhando pra cima também, né, pros piteiros, porque eles gostam de pegar desprevenido, tá, tá safe, vamos lá, correr aqui pro lado agora, tentar encontrar algum deles para capturá-lo, aqui, beleza, peguei mais munição, vambora, 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 atravessar aqui pela água, ó, por enquanto a gente tá bem, estamos indo bem, conseguimos nos recuperar, pegamos munição novamente, e aí, pessoal, ó lá, ó, tá passando um acro, o tamanho daquele bicho, vamos atrás dele, aqui, caraca, véi, é o carno, o carno aqui, se foi, beleza, ah, esse bichinho é meu, não pegou, nossa, ah, vou pegar na peixeira, vem na peixeira, é, já era, haha, caraca, acabou de aparecer aqui um acro, já vai tomar bala, vamos dar a volta aqui, eu acho que ele me viu, não sei se ele me viu, pra falar a verdade, aqui, ó, toma, não, what, mano, aí, ele tava cansado, beleza, toma essa, toma, 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 eliminado, hehehe, ali, ó o acro vindo tentando pegar o cara, nossa, ele vai tentar pegar a gente, corre, 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 aí, ele vai cair, caiu, aê, nossa, a gente tá indo muito bem, muito bem, errou, meu amigo, errou, ah, ele vai fugir, não deixa ele fugir, boa, cara, muito bom, parabéns, não é à toa que é um raptor, né, eles são inteligentes, caraca, o pessoal tá sendo totalmente devorado ali, eu tenho que ajudar eles, vambora, ih, passou um raptor aqui do meu lado, corre, 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 aí, vou conseguir, beleza, consegui passar pra cá, aí, vamos recuperar a vida, aí, cheguei aonde o pessoal tá se encontrando agora, vamos tacar fogo já nesse carnotauro, caiu, aí, conseguimos eliminá-lo, ó, passou aqui um raptor, deixa eu recuperar novamente, ficar deitado aqui, aí, beleza, ó, mais um pouquinho agora, ó, tá passando outro carno, ah, esse carno já era, ah, esse carno já era, ah, já era, vem aqui, toma, acertei? Não, aqui vai pegar, não, não pegou, mas foi quase, né, foi quase, ó, o raptor passando aqui dentro, ah, já era, raptorzinho, já era, ih, ó, o ceratossauro, atira, vou atirar, o carno otário veio reto em mim, tomei até um susto, e invadiram e já destruíram tudo, os dinossauros estão sinistros, e agora, desliga, tá pegando fogo, bicho, ó, o ceratossauro fugindo aqui pra recuperar a vida, ah, não vou me deixar, ah, não vou me deixar, toma fogo, haha, tô, sério, isso? Fui pego desprevenido por um tiralossauro rex, que usa fome de ouvido ainda por cima, salve aí galera, chegamos mais um vídeo de desafio mesmo, já vou dar um grito aqui pra alertar a todos, beleza, já tô escutando aqui o barulhinho dos humanos, haha, ali pro lado, ó, já tô enxergando eles, aí vou tentar pegar algum deles desprevenido aqui por cima, ali tô vendo um, já me enxergaram, é agora galera, é agora, é agora, surpresa, querida, cheguei, surpresa, aí vamos, vamos, devora, devora, ah, não, não, aí peguei, ó a rabada, aí dei rabada já, não pegou em ninguém, é sério, agora pegou, agora pegou, pelo menos eu derrotei ali um só, no meio de uma galera, foi muito ruim, que coisa horrorosa, tamo dedilinho agora, nosso tiralossauro rex, infelizmente, não foi muito sucesso, mas a gente conseguiu danificar pelo menos uma galera, vamos voltar agora lá pra atacar veneno, beleza, estão ali em cima, já taquei o veneninho, eu acredito que acertei, vamos subir, já atacar outros venenos, aí ó, ah, o cara nem viu, velho, o cara nem viu, haha, aí ó, toma, aí vamos, ah, ali tô vendo os humanos, tô chegando por trás aqui, ninguém me viu, ninguém me viu, toma, ó o cara aqui, ah, já era, esse aqui já era, aí, vou pegar, vou pegar, peguei, ah, os caras eliminaram antes, aqui, essa aqui, ó, toma, de novo eliminaram antes, aí peguei esse aqui, toma, ah, esse aqui já era, ah, mas caímos também, pelo menos a gente conseguiu eliminar vários ali, olha ele correndo, olha ele correndo, toma, ah, toma, mordi, peguei, não, não pegou, calma, o cara me tacou um machado ali, ó, cadê o cara, velho, tá ruim a coisa, vambora, vamos acelerar aqui, corre, 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 aí, vamos recuperar a vida, beleza, beleza, tô recuperando aqui agora, caraca, galera, quase que a gente se foi, olha, ó, já tô vendo lá eles atirando, lá em cima, o Serato, foi eliminado, coitado do Serato, e a gente tá aqui passeando na calma, na cautela, analisando a situação, aqui, ó, vambora, vambora, tô vendo os humanos, peguei, aí, eliminado, relativamente fácil até, mas essa é muito fácil mesmo, opa, 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 meia volta, meia volta, aí, 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 ah, velho, eliminaram ele antes, vamos subir, caraca, velho, tô em eletrochoque agora, mutantizaço, aí, ó, ó, toma, toma um peteleco na orelha, toma um peteleco na orelha, mais um, dessa vez a gente foi muito bem, voltamos aqui pra batalha agora, vamos lá, subi correndo, estou já junto com alguns zilofossauros, toma, caraca, no meio da galera, no meio da galera, é óbvio que eu não sobreviveria, né, claro, isso é uma vergonha, aqui, ó, olha o cara ali, olha o cara ali, opa, e aí, toma, já era, o cara ficou olhando pra mim e nem viu o raptor atrás dele, ali tem mais alguns, vou correr pra cá, ó, ah, já era, vai cair, e essa aqui, essa aqui dançou, essa aqui dançou já, toma, acertei uma mordida nela e caiu, aí ganhamos assistência, deixa eu ver onde tem mais, estou escutando o tiro pra cá, vou dar uns gritos aqui, né, claro, aí, beleza, vambora, correndo aqui, avançar, caraca, atropelamento agora, olha quantos bichos, eita, nossa, estou limpando tudo, estou limpando tudo, limpando tudo, quanta assistência te deu, nervoso, corre, 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 que eu estou pegando fogo, estava pegando fogo antes, ok, deixa eu me recuperar, porque essa foi louca, galera, sério, essa foi sinistra, não, 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 piedade, piedade, corre, 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 olha o cara atirando, olha o cara atirando, vou fugir, consegui fugir, aí, vamos recuperar agora, bem louco, vamos devorar aqui, não, 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 nossa, galera, mas, bom, pessoal, vai ficando por aqui, então, espero que você tenha gostado, se divertido, por favor, deixe seu like, comentário e se inscreve no canal, caso ainda não seja inscrito, grande abraço a todos vocês, tudo de bom, valeu a todos, até mais e tchau, fui! Vamos pegar alguns humanos aqui no meio, ó, 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 nossa, surpresa, ela nem me viu, olha, mais umas mordidas aqui, não, eu vou pegar ela, toma, acertei, caiu, aê, eee, muito bem, galera, muito bem, agora sim, falou! Música 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 Música